Música No mundo rural açoriano, a vida social passa tão bem pela loja do lugar. Em geral, trata-se de uma mercearia taberna, quase sempre personalizada, muito raramente precisa de letreiro. É a loja do Manuel, ou a loja do Carreiro e da Maria São José. Lá se fazem as compras do dia a dia. Aqui é um meio que nós não temos supermercado de perto. As pessoas não têm possibilidade. E acontece que nós temos que ter estas lojas pequeninas, assim mesmo rurais. Os artigos de consumo não diário, como o vestuário, ou artigos de decoração, são por vezes adquiridos ao vendedor ambulante, que lá de vez em quando passa na freguesia. Na loja, compra-se quase tudo. É tudo. A parte de mercearia, mercearia e líquidos, a gente normalmente vende em tudo. Eu não sei, portanto, há algumas coisas que realmente não são muito vendáveis nos nossos meios, mas tudo quanto é necessário, mais necessário para... para qualquer pessoa doméstica, portanto... Para além da venda, a loja desempenha outras funções que tornam este local um verdadeiro polo catalisador de informação. É o exemplo do uso do telefone que serve à comunidade. A dona da loja recebe recados para transmitir ou manda chamar pessoas para atenderem telefonemas. O telefone da loja responde a uma necessidade social. Porque aqui ninguém tem telefone em casa. Nós temos esse... E tinha o telefone que era mesmo de loja. e nós requisitámos o telefone para a loja. Acontece que víamos que tinha muita utilidade e então pedimos que fosse posto. É também neste local que normalmente se colocam as caixas de correio. As pessoas deixam a correspondência na caixa para o carteiro recolher. Ir à loja é uma necessidade social, de convívio, de contacto com as vizinhas. A loja não é um simples local de consumo. É um espaço social importante na freguesia. E o comerciante, o dono da loja, é alguém com prestígio na comunidade. A aquisição dos produtos raramente é paga na altura da compra. O mercier faz crédito, o fiado, forma de pagamento adiantado que normalmente implica a anotação em caderneta ou livro próprio. Mas antigamente, as despesas da caderneta nem sempre eram pagas com dinheiro. Não havia dinheiro. Não sei por qual a razão, mas na altura parece que não havia dinheiro. As pessoas normalmente vinham à loja com produtos cereais. O feijão, o trigo, o milho, os ovos. Havia até muita gente, que ainda as pessoas mais antigas, ainda hoje em dia falam, que muitas vezes precisavam de comer os ovos em casa e porque não tinham dinheiro para a mercearia, por mais essencial, tinham de trazer até os próprios ovos das galinhas. Ainda hoje é possível comprar 20 escudos de canela ou 10 escudos de colorau. A venda a búlse ou a peso é cada vez menor, mas ainda não se compra produtos essenciais como a farinha. Normalmente as pessoas quase todas ainda fazem o seu pão em casa. A substância da família rural depende da loja, mas também do que é produzido e fabricado em casa, como sejam o pão e os biscoitos. No forno de lenha, depois de quente, a padeira afasta as brasas com o rudo. É necessário limpar a cinza e este gesto é feito com o barradouro. A padeira é experiente, mas confirma a temperatura do forno a tirada um pouco de farinha. Depois, na pá, o pão é colocado e num gesto certeiro entra no forno. E aí E aí E aí A casa rural tem normalmente um quintal Onde crescem as curvas, a salsa Todos têm um pedaço de terra, por mais pobres que sejam Uma casa sem quintal não vale nada Para qualquer coisa, a gente tem que ter as nossas hortaliças O mais essencial, como a curva Toda a gente semeia batata, tem as cebolas, salsa Essas coisinhas, porque o caminhão não pode vir vender isso Uma vez só por semana A casa rural tem normalmente um quintal Onde crescem as curvas, a salsa Todos têm um pedaço de terra, por mais pobres que sejam Uma casa sem quintal não vale nada Para qualquer coisa, a gente tem que ter as nossas hortaliças O mais essencial, como a curva Toda a gente semeia batata, tem as cebolas, salsa Portanto, essas coisinhas, porque aqui o caminhão não pode vir vender isso Uma vez só por semana A definição dos papéis sociais do homem e da mulher no meio rural É-nos revelada na forma de frequentar a loja A mulher frequenta a mercedia para fazer as compras Mas raramente entra na taberna, espaço reservado aos homens Sempre os homens é que frequentar a taberna E uma mulher não entra lá? Entra se precisar, mas aqui nestes meios ainda não As pessoas ainda sentem um certo receio de se precisar de uma bebida É mais fácil elas levarem para casa para tomarem A taberna constitui um espaço social de afirmação masculina O consumo de vinho é feito a copo Outra hora, utilizavam-se as medidas como o quartilho, o meio-quartilho Outra hora, odeiam essa bebida Como qualquer coisa? Uma vez Ou um pequenininho? Eu vou ficar bem Eu vou ficar bem Não vou ficar bem Bem-vindo Bem-vindo Se não pagar para o quê E já está Eu vou ficar bem Bem-vindo Bem-vindo Não vai ficar bem Com isso, isté Bem-vindo Bebe lá, eu já te empurras lá. Paga nisso e bebe. Tu vai te ser óleo, tu não me trocas. Para o teu juiz. Tu vai te fazer mal. Ah, sou humano. Não sei. E quero que a menina me bote na rua. À volta de um copo, há sempre uma conversa. Sobre o futebol do domingo, uma história passada. Como a comédia do segredo do pescador, em que um amigo fazia de doutor. Para o pai, do pai, do avô, do avô, do avô, do avô, do avô. Em certas localidades, na taberna ou perto dela, armam-se meses de jogo, quase sempre de dominó. A loja não é um mero espaço de consumo. É um espaço social, um espaço de convívio, onde a vida comunitária acontece. De um lado, na taberna, os homens discutem de política, de futebol, à volta de um copo. Do outro, na mercearia, as mulheres falam da vida difícil, do custo de vida, comprando os bens que necessitam para a casa, para a vida doméstica. É na loja que se sabe um pouco a vida uns dos outros, onde todos se conhecem. Faz parte do viver açoriano, destas ilhas, do viver rural, que nós vamos continuar a descobrir num próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti